Música Aê o papo, aê o tarde muito mais Aê o mama, aê o passe, passe, man É pra lá, cara, um trago naquela fimia Big pela mountain, yeah Oh, oh, oh Aê o papo, aê o papo, aê o papo Para maplongan Aê o papo, aê o papo Aê o papo, aê o papo Aê o papo, aê o papo Lima, eu ando, vira o alibô Lima, seca, yul, yu, coli, cli, bo, co Lima, vi a blu, pula, olivo, hondú Uli, lulu, hondú, vi a ra, u, aê Lima, eu ando, vira o alibô Lima, seca, yul, yu, coli, cli, bo, co Lima, vi a blu, pula, olivo, hondú Uli, lulu, hondú, vi a ra, u, aê E mil, esto, cari, cae, bonaco, dan lomcu, ngay, cara, sea Ma, me, li, esto, cari, cae, go, kalau Ebic, pelu, martin, ya Dem aleg, starty, faminey One tem, mangi, wa, tokia Oh, sem, toki, stop teve missão, tem view, noarnish mas gobe que no pelle ae, 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 o ae, 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 o lima do mundo vira o halimô lima se caiu yo coli ki boh kon lima vi a blo pola olivô puli lulu ondo via rabu aê Lima yu ondo vira uha limo Lima sica yu yu kolik libo Lima vi a blupu ila oli u ondo Mulilulu ondo vi a rau aje E aí